Eu quero andar nas cochilhas Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus E sentir que as cânticas nativas continuam vivas para os filhos meus Ver os cantos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus E sentir que as cânticas nativas continuam vivas para os filhos meus Ver os cantos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor A CIDADE NO BRASIL